Oi, o que é o YouTube? O que é que é, velho? Live até que horas? Boys, live hoje em princípio é até tipo às 9h45, entram por aí. Que eu ponho aí fora da janela e vejo ele o desci, eu em minha casa em Alvalade e ele em casal de câmara. Sabe uma coisa que é engraçada? A Joana gosta de fazer... A Joana tem uma coisa que é uma patologia, que eu acho que ela tem. Que é, a Joana gosta tipo de falar das coisas ao contrário. A Joana vive num mundo ao contrário, ok? Portanto, ela fala das coisas reversamente. Portanto, ela está neste momento a dizer que a capila dela é tão grande que põe fora da janela e vê-la ao desci, estando ela na casa dela em Alvalade e eu em casal de câmara. Portanto, imaginem isto num mundo completamente ao contrário. O que se passa, verdadeiramente, sou eu que, pá, gosto de fazer coisas à Joana, que ela gosta também, e nos sonhos dela faz esse processo inversamente. Não sei, deve-a chitar mais. Eu acho que a Joana sonha que é um homem. Porquê até às 9h50? Porque eu vou ao café, Joana. Vou ao café.